Foi iniciada uma campanha em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui de Três Lagoas que tem o objetivo de arrecadar gelatinas para ajudar na alimentação dos pacientes. De acordo com os especialistas, gente, o alimento ajuda no tratamento, pois obtém colágeno e também ajuda aqueles que têm doença na garganta e também no esôfago. A gente acompanha um pouco mais sobre essa campanha na reportagem do Flávio Veras. A iniciativa que tem o apoio do grupo RCN foi idealizada por um dos voluntários da rede, Bruno Patrese. Segundo ele, a ideia surgiu há alguns anos, pela necessidade que a entidade tem para comprar e arrecadar esse reforço na alimentação. Essa campanha existe há alguns anos já e estava parada devido à pandemia. Nós tivemos dois anos praticamente de pandemia, então a gente precisou dar uma parada nessa campanha, mas retomamos ela agora. E essa campanha, como o próprio nome fala, é dois gelatinos. É uma campanha de arrecadação de gelatinas, de caixinha de gelatina. Pode ser caixinha, pode ser aqueles envelopes. Então a gente arrecada essas gelatinas e doa para a rede, para a Rede Feminina do Combate ao Câncer de Três Lagoas. E lá eles têm um trabalho bastante bonito, bastante louvável, um trabalho que eles fazem com pacientes que estão em tratamento oncológico. De acordo com o Bruno, o material pode ser doado no prédio da Rede Feminina de Combate ao Câncer e também em três supermercados espalhados na cidade. Nós temos três pontos de coleta. Dois estão sendo providenciados agora, mas já temos o supermercado Proença, que já tem uma caixa lá arrecadando já há alguns dias. E nós estamos colocando agora uma caixa lá no supermercado Nova Estrela, do outro lado da linha, e no supermercado que fica lá atrás do Cristo, o supermercado Tomé. Então vai ter esses três pontos de coleta aí. Mas se ainda não tiver a caixa lá, você pode chegar lá, compra, põe na sacolinha, o pessoal guarda lá, que a gente já está providenciando a caixa para deixar lá nesses três pontos de coleta. De acordo com a presidente da rede, Márcia Viana Carriço, as gelatinas são inseridas nas cestas básicas doadas a 50 pacientes todos os meses. Além delas, eles ainda recebem outros alimentos e até absorventes, no caso das mulheres atendidas. E a gelatina para o paciente que tem a neoplasia, ela é uma ajuda tipo de um alívio mesmo. Ela pode ser colocada remédio, a medicação para aliviar quem tem problema de neoplasia de garganta, esôfago, né? Ela ajuda a aliviar um pouco a ingestão deste alimento. Tem gente que tem o sapinho, aí coloca a medicação, então a pessoa consegue engolir mais fácil, às vezes a medicação também. E a gelatina, ela tem colágeno, então os médicos recomendam aos pacientes, né? Para que façam uso. E aqui a gente coloca essa gelatina na cesta básica e através da nossa assistente social, que faz um levantamento com o paciente, fazendo uma triagem toda, através do que os médicos pedem, a gente agrega a gelatina ao atendimento. Esse tipo de participação da sociedade é muito importante para manter o trabalho da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Por ser uma instituição filantrópica, ela não recebe nenhuma ajuda governamental. Não é apenas a gelatina que a rede necessita. Segundo a presidente, eles também precisam de alimentos, roupas e calçados para o bazar, além do leilão, que são realizados todos os anos e ajuda muito o trabalho desenvolvido na instituição. Hoje, por exemplo, nós estamos com o evento do brechó de calçada, mas devido à chuva tivemos que recolher tudo, né? Mas estamos com peças de brechó de R$ 1 até R$ 5. São peças boas, tem peças de etiqueta que vêm da loja, que não foram usadas, né? Temos peças usadas que a população nos fornece. Então, hoje, o dia inteiro, até as 4h30, nós temos o brechó, que seria o brechó de calçada. A gente aceita doação de alimentos, a doação de gelatina, leite, as pessoas nos doam cabelo para fazer as perucas. E assim, sempre no início do mês, a parte de alimentos para a gente é melhor, porque é quando nós organizamos a distribuição das cestas básicas, né? E assim, sempre no início do mês. E assim, sempre no início do mês.